Música 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 Opa É o TK, você é louco, você não conhece Música Música É o carro do Ayrton Senna É o carro mais incrível da Honda Música 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 E com uma RS4, 6, eu nunca sei qual que é E uma Paraty Turbão Dando aquele acelero que a gente merece e que a gente gosta Hoje a gente vai curtir muito acelero Aqui na Avenida Europa, eu já deixei aquele like Falta um pouquinho, acho que faltam uns 12 mil pra gente bater 200 mil Eu conto com vocês, fechou? Se você quiser trocar a cor do seu carro Troca com o Autark, cara Não pinte, envelope Vale muito a pena os meus carros serem envelopados Agora, bora pro vídeo Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ferrari, Ferrari. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.